Olá meus amores, tudo bem? Meu nome é Linda, está começando mais um vídeo aqui para o meu canal, eu espero muito que gostem Olá meus amores, por favor, deixa lá do like no vídeo E para quem não é inscrito, por favor, descreve aí embaixo que vai estar me ajudando muito E também comenta e compartilha e vai lá no meu estado adelantado para o seu bem na tela Bom dia meus amores, tudo bem? Gente, já dei o banho da Julia, já vesti uma roupa nela, já dei o legal dela, né filha? E ela está aqui, olha, a Julia está aqui, olha, que ela acabou de acordar E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o conteúdo do nosso dia, né, da nossa manhã Eu espero muito que gostem, por favor, assiste o vídeo até o final que vai estar me ajudando muito, tá? Né filha? Olha a Julia, a gente está vandando Então gente, vou mostrar como está por aqui, tá? E já estou preparando o almoço, né filha? Vou dar uma arrumada aqui no quarto das meninas Deixa eu entrar aqui Olha como está o quarto dela, gente, por conta da costina Né? Né filha? Peraí gente, eu vou virar a câmera aqui, tá? Para mostrar como está por aqui Gente, botei a Julinha aqui na rede para ela dormir, né filha? Ela dormiu depois Olha Aqui na rede, gente, ela dorme o dia todo De noite, quando a gente vai dormir Eu tiro a rede Mãe Aí eu fico embalando ela aqui, gente, até ela dormir O que foi? Aí eu vou mostrar que o mundo está para ali, peraí Aí, gente, botei a Julinha aqui no beijo dela, né? Porque eu vou mostrar como está por aqui Ali, né? Como eu já falei, eu estou preparando o feijão Vem filha Minha porta está meio aberta Aqui, gente, é o que a gente vai merendar Aqui está o nescau Olha, aqui tem pão Pão Aí aqui tem mais pão É, filha Aí eu vou botar aqui para a gente, tá? Depois mais eu volto Enfim, meus amores Por aqui eu já dei uma arrumada Falta eu passar pano no chão E ali É, na minha pia Falta do ar da... aquilo dali, né? Porque eu adoro do ar do lado do meu armário E minha pia fica bem limpinha E aqui está terminando de lavar uma roupa Até para me estender Aqui, gente, o frango já está bem descangelado Está bem molinho Que eu vou torçar e estar preparando ele também Aí, gente, eu já merendei aqui Eu já tomei o meu nescau e o meu pão E aqui, gente, é cheia de mostra Aí eu deixei aqui dentro mesmo Eu fechei já E... Júlia está terminando, né, filha? Júlia está terminando de tomar o pão dela com o nescau E agora eu vou ver lá a comida Será que a tia tia vê? Tá bom, filha? Tá Olha aqui, gente, está o feijão E eu desliguei ele Que eu vou temperar ele Que ele já está bem molinho Aí agora eu vou torçar o frango É, ainda não é meio-dia, tá, gente? Gente Agora eu vou Tortar o frango É, Júlia Amasso Eu cuido com o ninho 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 Aqui Aí Estou filmando, gente, que é pra vocês verem, tá? Ai Aqui Mãe É de morro Aí eu divido aqui no ninho Coisa aí do ninho Você está ficando o colchão dele Que, filha? Você está ficando a cara dele um pouco Ah, você está ficando Gente, eu vou trocando aqui, tá? Aí eu vou botar na câmera rápida pra vocês verem, tá? Aí acompanha aí Eu vou botar na câmera 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 Se inscreva no canal. 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 E aqui, gente, o meu feijão já tá pronto. Olha. Depois mais eu mostro como ele tá. Aí agora eu vou preparar o arroz. E ali, gente, tá o frango, ó. Aí tá quente. Depois mais eu mostro, gente. Depois mais eu mostro, tá? Quando tiver tudo pronto. Meus amores, minha comida aprontou. Ó, comida bem simples, né? E hoje aqui temos feijão. Eu botei aqui dentro, gente, porque essa é a panela que eu tenho, né? Pra botar o feijão dentro. Porque a panela de pressão, ela é grande, né? E o resto tá lá, gente. E o resto tá lá, gente, que eu vou guardar já na geladeira. Aí aqui, gente, eu fiz um arroz, ó. Com alho. E aqui, gente, tem frango. E hoje, gente, eu dei de filmar, né? E queimou um pouquinho, ó. Quando eu não filmo, não queima, né? É assim mesmo, gente, a vida, né? Mas a parte aqui está ótima, ó. Olha que lindo. Aí eu vou botar pra mim, pra Júlia, pro meu sobrinho e vamos almoçar. Olha que lindo. Por mais eu volto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí It's you, it's you, it's always you If I'm ever gonna fall in love I know it's gonna be you It's you Met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart I know how this starts Trust me, I've been broken before Don't break me again I am delicate Please don't break my heart Yeah It's you It's you Day breaks and I'm burned by the morning light I make the same mistake more than twice Same song but brand new dance Where are my third second chance You take my breath and I can't get it back Might be time for me to face the facts The best me is with you But I know I got a lot to prove They think we're too damaged to fix But we're just working through a little rust They like to say we're just young But I know we won't give this up Sometimes I lose my mind And sometimes Meus amores Aí o Junior vai fechar ali um pouquinho Aqui o Junior chegou do trabalho Ainda adorinha Olha como ele tá Minha porta linda Mas minha janela É o pau E aqui, olha O Junior tá fechando A minha outra janela, né Mas aí Ainda não foi feito o acabamento dali, ó Porque aquela grade tá ali, ó E a gente não vai tirar aquela grade adora, tá? Aí quando a gente tirar a grade Meu pai vai botar o acabamento ali E vai botar a pedra dali, ó Vai ter uma pedra ali E uma pedra ali, ó Na porta, na entrada da porta E outra ali Aí vai ficar bem bonitinho Aí aqui na frente, ó Tão vendo, ó Vai ter uma grade Aqui na frente, ó Vai ter uma grade A gente vai aumentar mais uma fileira de tijolo ali, ó E vai botar uma grade Que é pra proteger Aí quando a gente subir aqui, ó Vai ter Outra porta de grade aqui, ó Que é pra ficar bem protegida A gente vai ter que abrir a porta de grade Pra poder entrar pra dentro E depois ter que abrir a outra porta Entenderam? Ó Olha a minha janela aqui Que eu botei lá Já faz um tempo, né Olha como tá aqui, ó Mas, né Em breve vamos tirar essa grade daqui, ó Enfim, meus amores Olha a minha porta linda Eu amei demais ela Aí abrindo ela, ó Aqui, ó Tá tudo arrumado Deixa eu acender aqui a luz Porque como já tá ficando de noite, ó Tá ficando tudo apagado Acende, Júlio Aí, meus amores Tá tudo limpo Ó, meu armário Limpei Meu balcão tá limpo Meu banheiro, ó Tá bem limpinho E aqui o Júlio tá merendando Ó Ali na minha pia tá limpo Aí aqui, gente, ó O tapete do quarto das meninas, ó Porque a Júlio Ela foi tomar nescal, né Sentada em cima do tapete dela O cálculo dela acabou derramando No tapete Aí eu tenho que lavar ele Vou lavar ele amanhã Estender, né Pra me botar no quarto delas de novo Aí por aqui tá assim, gente Olha o quarto das meninas Deixa eu mostrar lá meu quarto, gente Porque hoje É... A gente vai botar A tortina Olha aqui no meu quarto, ó Olha como ficou aqui pro lado de dentro, ó Aí hoje a gente vai pendurar a tortina Ali ó, que a escrita me deu Acende aí a luz, Júlio Acende aí O Júlio vai acender a luz Porque aqui tá... Já a gente clareou, ó Ó Tá linda, né, gente Minha janela Aí vão botar a tortina E vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas não nesse vídeo No vídeo de amanhã É aqui, gente Na minha cama Botando mais roupa Que eu lavei Que eu tenho que dobrar ali, tá A cama do meu sobrinho E temos que pintar a parede, ó Pra ficar bem branquinho, né No quarto das meninas E eu acho que tem que pintar ali antes, né Antes de botar a tortina Vamos ver, gente Meus amores Voltei pra falar que este foi o vídeo de hoje Espero muito ter gostado Por favor, meus amores Deixa o like no vídeo Inscreve no canal Comenta e compartilha Então é isso, meus amores Muito, muito obrigada Pra quem chegou até o final do vídeo Está me ajudando muito E eu volto, gente No vídeo de amanhã Vem, filha Dá tchau pra titia E por aqui a gente está desse jeito, ó Normal Nada demais pra mostrar Vem, filha Dá tchau pra titia Dá tchau pra titia Tchau, titia Foi o vídeo Tchau Tchau Tchau